Muito bom, galera! O negócio é o seguinte, agora a gente fala de novidade, isso mesmo, novidade na internet. Com certeza você, assim como eu, tem acompanhado aí os sites de notícia, né? Os famosos também, os políticos, todo mundo tá lançando a sua plataforma de podcast, não é verdade? Aqui em Campos não é diferente, só que de uma maneira super especial, super descontraída, eu participei e posso falar um negócio pra vocês. Por isso, Porta Branca Podcast veio literalmente pra fazer a diferença em todo esse mundo, pra falar um pouquinho mais de todo esse trabalho, desses episódios que literalmente fazem a gente rir, dão trabalho demais pra fazer, Edu? Eu diria que é o melhor podcast da região. A gente tá recebendo aqui no nosso programa, no nosso Vem Que Tem, Eduardo Hipólito, que é um dos criadores do Porta Branca, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você, de novo, gravando o podcast. Sempre, sempre, quando você vê o programa é pra falar de uma novidade, né? Da outra vez foi pra eu falar de clipes, né? De clipes musicais e agora é pra eu falar do lançamento aí do Porta Branca. Gravamos dois episódios com você, o primeiro deles vai ao ar nesse sábado e tá aqui pra gente ter esse bate-papo e conseguir continuar esse papo que a gente teve lá, agora no seu programa, é uma honra. Edu, como surgiu essa ideia de montar o Porta Branca? Então, o Porta Branca começou de uma vontade minha, de felicinho, de falar algumas coisas que a gente sempre tinha vontade de falar, seja de histórias que aconteciam com a gente, a gente sempre fica fazendo piada, contando, relembrando momentos que aconteceram com a gente, a gente tá sempre junto. E também de falar um pouquinho de bastidores, de videoclipe, de produções que a gente faz. E também a gente fala sobre filmes, sobre coisas que a gente gosta, a gente faz alguns temas especiais, tipo, fizemos um agora sobre Halloween, então é um episódio mais sombrio, que a gente fez algumas brincadeiras com jogos também. Então a gente tem essa criação. E sempre com convidados? Todo podcast tem um convidado? Quase sempre, quase sempre. Quando a gente faz de making of, assim, sobre algum trabalho que a gente fez, a gente chama quem participou, chama o Basílio, chama os nossos amigos que tiveram na produção. Às vezes eu faço com felicinho, um de crítica sobre algum filme que a gente viu junto, alguma coisa assim, e a gente faz episódios temáticos, como, por exemplo, foi o seu, que a gente falou sobre redes sociais, sobre trabalho em TV e tudo mais. No site, o bem-vindo do site, gente, é bem assim, vou ler pra vocês. O mundo depois da porta nunca mais será o mesmo. Pode entrar, fique à vontade e não repare bagunça não. Sabe quando você recebe um amigo em casa? Fala pra gente. É tipo isso, tipo, entra aí, não repara bagunça não. Tá sempre uma zona, aí você fala pra não reparar, a pessoa vai e repara, é tipo isso. E você falou do Felicinho, Felicinho é o nosso editor aqui do nosso programa, né, nosso companheiro. A gente já trabalhou em uma outra emissora, hoje a gente trabalha junto aqui na Terceira Via, e é um cara também super antenado com as novidades. Esse tino pra novidade, pras coisas atuais, tem que estar muito aflorado, né, Edu? Pra poder fazer com que, de fato, aconteça que os assuntos vão rendendo e que vocês tenham sempre assuntos pertinentes pra estar colocando em pauta. Com certeza, e a gente tenta fazer sempre alguma coisa que é do nosso dia a dia, assim, alguma coisa que aconteceu com a gente ou que a gente sempre teve vontade de falar e nunca teve um espaço pra falar e a gente meio que dá uma criação pra aquilo de deixar aquilo mais estilizado, mais bonitinho, sabe, mais arrumado, coloca uma trilha legal pra dar esse clima, assim, a pessoa se sentir realmente em casa. Muito legal. Quando que foi o lançamento, que o site entrou no ar, que o primeiro podcast foi divulgado, foi lançado? O site entrou, acho que na semana passada ou na semana retrasada, já tem, inclusive, posts de texto que a gente faz também, complementando alguns episódios e falando alguma coisa especial. Fizemos a nossa marca de um milhão de views num clipe nosso e eu escrevi um textinho lá falando sobre isso, sobre como foi a produção e tal. E qual o feedback que você já vem tendo aí desde a primeira edição do podcast? Sabe o que é maneiro? A Vitória tava falando que ela tava ouvindo e segurando riso dentro do trabalho, assim, e o podcast meio que dá essa possibilidade de você ouvir enquanto você tá fazendo outras coisas. E às vezes eu mostro pra alguém que tá do meu lado e a pessoa tá trabalhando e tá ouvindo e eu vejo que a pessoa começa a rir enquanto tá fazendo, sabe, não consegue terminar de fazer o que tá fazendo e o que tá rindo. E isso é muito legal, assim, de você ver esse feedback na hora das pessoas e tal. Edu, eu já participei, né, o Wagner Basílio tá sempre participando com vocês. Wagner Basílio. É, que também faz parte da trupe de vocês, podemos falar assim. É, ele tá sempre nos trabalhos também com a gente. Teve Matheus Nicolau, teve Matheus Freitas do Valença, vai ter mais gente aí daqui, inclusive. Que bacana. Os assuntos, o meu a gente falou de rede social, a gente gravou dois, na verdade. Gravamos dois. Um foi rede social, o outro foi sobre vida adulta. Vida adulta. Perrengues da vida adulta, coisas que acontecem na vida adulta. Você tá lembrando o que você falou. Eu sei que você tá lembrando o que você falou. Tô até com medo, vai lançar sábado? Vai lançar sábado. Qual dos dois? O de vida adulta. Gente, por favor, eu vou fazer o seguinte, a gente vai aproveitar também pra poder, não no sábado, né? No sábado estaria no site de vocês, né? Em todas as plataformas. Todas as plataformas de streaming, Spotify, iTunes, Deezer, tá tudo lá. E tudo porta branca. Porta branca. E se você não tem nenhuma das plataformas de streaming, você pode entrar no site e baixar e ouvir por lá. Tá, eu vou deixar aqui, joga o QR Code aqui, Felicinho. Isso, o QR Code tá aparecendo aqui na tela, no canto da tela do seu vídeo, tá certo? Bota aí a câmera do seu celular e você vai ser transportado diretamente pro site do porta branca. Mentira, que nem isso. Vida tecnologia, lógico. Caramba, a gente precisa adotar isso. É. Isso é muito bom. Eu trouxe um presente pra você. Sério? Já que é porta branca, eu trouxe uma chavinha pra você entrar na hora que você quiser. Opa, bacana demais. Já entrei a primeira vez, com certeza entrarei outras vezes. Edu, deixa um convite aí pro pessoal, né? Quando que sai, qual dia da semana, se tem um dia fixo pra sair os episódios, como que funciona? Tem um tempo correndo ali, é o meu tempo. É o nosso tempo, exatamente. Então, entra na nossa plataforma de streaming ou no nosso site e ouve lá porta branca no nosso podcast. Muito bom. Então aí, todos os sábados a partir das nove, um novo episódio chega até você. Todos os sábados das nove. Muito bom. Obrigadão. Valeu. Sucesso, tá? Pra nós. Vamos encerrar o programa aí dessa maneira especial, recebendo esse grande amigo que já fez parte do Sistema Terceira Via de Comunicação. Muito bom. E a gente encerra o nosso programa agradecendo a você sempre pela companhia e pela interação, tá certo? Eu vou me despedindo de você aqui e a gente segue junto através das nossas redes sociais. Beijo grande e até o nosso próximo encontro aqui na telinha da Terceira Via TV. Tchau, tchau. 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 Tchau.